Injeta as boba, aplica os veneno, emidrol, whey protein, creatina 100% Só pitbull, só monstro na picadilha, centrado, fortado, enquanto as minas cês excita 6 segundos a 20 pisca, muita calma Sassão, não cai no canto da Dalila Essa já é sua, agora se orienta, montanha a postura, tuta, foca, se concentra Puxa a barra, solta o ar, agora respira, sente o peso do progresso Recada a anulha, se liga no treino, aumenta a carga, faz direito Não adianta só flicar, tem que partir pro arrebento 45 no supino, gole na dextrose, o ciclo já vira ouvi, se injeta mais uma dose Treina pra valer, fecha a cara, manda ver, esculacha nessa porra, manda os vangos se fuder Deixa o bico falar, deixa a prima olhar, normal que faça o sucesso recalcado Incomodado, tá ligado, eles não vêem, o seu corre pra crescer, sua luta pra vencer Mas quando tu tá no topo, os pequeninos tu quer saber Irmão da onde vem, seu progresso, seu sucesso e as verdinhas de sério